Moda elegante, tamanho blue size aqui da loja Morena Fashion, fica no shopping Novo Porto Brás. Olhem só gente, temos uma mega variedade, camisas, calças, conjuntos lindos, tudo que veste muito bem. Olha só gente, saias também, e eu vou mostrar tudo pra vocês. Camisas bem leve, diversas opções de cores, olha que coisa mais linda, gente, bem trabalhada. Calça prada, que é super difícil de achar aqui no Brás. Temos também no tamanho blue size, olha que linda, conjunto em linha que acompanha o blazer e o shortinho, olha a perfeição. Tem também a opção do blazer com calça, e esse modelinho aqui de coletinho com short, olha que perfeição esse modelo. Aqui na loja temos peças a partir de R$60, dependendo do modelo, tá? E eu vou mostrar mais opções aqui pra vocês, ó, camisa. Esse modelo aqui de saia é um sucesso de venda, tem o detalhe do bolso. Olha a perfeição dessa saia. Tudo que eu estou mostrando tem opções de cores, tá? Consegue comprar também só o blazer. Olha que lindo. Vamos continuar mostrando aqui, ó. A mega variedade. Tem também a opção da saia, toda bordada, que aí vocês podem montar conjunto com a camisa. Olha só gente, aqui na loja tem muito mais opções pra vocês. Lá no Instagram e no WhatsApp tem o catálogo com todos os preços, tá? Tamanho G1 e G2, veste super bem. Mostra que essa calça também está a coisa mais linda. Olha só, tem opções de cores. E a loja é pra todo o Brasil, tá gente? A partir de oito peças faz seu pedido. Tchau.